Tio Marcos, na escola, faz um nestal, estou dando a ele aqui, porque comigo é sem mimimi, sem tiro ouro, que não tem diferença. Mas por causa do nestal, esse, eu vou ficar nem mais rico, nem mais forte. Eu só espero, quando eu posto o palco de colégio, que ele não queira me encontrar. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Valeu, meu irmão, abraço, fica com Deus, galera.